Engraçado, eu estava falando isso aqui ontem na minha casa. É, né? É um negócio louco. Lute contra a tentação. Argumente com ela, enfrente-a e ela vencerá você. É, ficar de papo com a tentação perdeu. Ficar nessa, né? É, vem que eu vou brigar. Entretanto... Partir pra essa já era. Entretanto, caso você seja objetivo, apenas confessando sem argumentações a palavra e após isso, ficando quieto, não tentando a tentação, não buscando subjugá-la, logo se perceberá que ela dará lugar à paz que excede a todo entendimento. É. Então, como aconteceu com Jesus, vêm os anjos e nos servem. Todavia, tem-se que silenciar e esperar o pão dos anjos. E saiba, o que disse tem a ver com tudo e não apenas com as tentações convencionais. Sim, pois além do que nos tenta sob o signo das convenções, há o que... Sim, pois além do que nos tenta sob o signo das convenções... Há o que nos tenta sob o signo do sagrado. Aham. Não importa, afinal, a tentação, seja qual a sua cara, seu resultado, o seu resultado é um só. Nossa onipotência descontente é glorificada contra a simplicidade do pão de cada dia. Seja em que dimensão isso venha a buscar-se impor contra a palavra da vida em nós. Então, olha só, afinal, a tentação, seja qual seja a sua cara, seu resultado é um só. A saber, nossa onipotência descontente é glorificada contra a simplicidade do pão de cada dia. Seja em que dimensão isso venha a buscar-se impor contra a palavra da vida em nós. Só quem meditar e refletir palavra por palavra vai compreender. Entendeu? Tem que pensar. Eu não escrevo coisas tão óbvias. Isso é muito bom, cara. Eu escrevo para quem quer mastigar. Para quem quer ruminar, para quem quer pensar, para quem quer passar o dia andando e pisando no chão daquela realidade. Se você só for lá e ler e virar a página e seguir, é complexo demais para você entender caminhando até a esquina, já era, já limpou, já lavou, já tirou. Isso aí tem que ser lido, relido, pensado, refletido. Deveria ser um momento devocional de muito silêncio para cada um. E aí, a compreensão vai crescendo, o entendimento e as aplicações do princípio se manifestam no cotidiano da gente logo, logo. e aí, e aí, que é o domingo.